Agroalimento, o podcast que alimenta o mundo. Primeiro e antes de tudo, eu sou obrigado a agradecer a um líder do agro-brasileiro, Pedro Camargo Neto, produtor, engenheiro, foi secretário da produção agrícola, ex-presidente da sociedade rural brasileira, e hoje ele é o único membro brasileiro numa coisa chamada PAPSAC, que eu vou explicar, do professor Ray Goldberg, da Universidade de Harvard, criador do conceito original do agribusiness, lá em Harvard, na década de 50, ao lado do professor John Davis. Por isso, eu quero agradecer ao Pedro, pois muito do que iremos acompanhar nessa sequência desse nosso Agroalimento, o podcast que alimenta o mundo, tem a ver com uma reaproximação que o Pedro fez comigo. Eu fui aluno do professor Ray Goldberg nos anos 80, e o Pedro me reaproximou do querido Ray Goldberg. Hoje, com mais de 90 anos, esse homem continua o grande gênio do agribusiness, do agronegócio e deste conceito, que é o conceito aqui, que nós vamos tratar firmemente no nosso podcast aqui com a Band News. Junto comigo, gente muito importante, como o professor Décio Silberstein, que fundou o Pensa no início dos anos 90, na FEA, na USP, hoje, coordenado pelo Cláudio Pinheiro Machado, continua sendo um exemplo acadêmico desse estudo, e outros jovens que se formaram a partir dessas experiências, e, inclusive, não podemos jamais esquecer, Dinei Bittencourt de Araújo, à época presidente da AgroSéries, e que foi o fundador da BAG, Associação Brasileira de AgroNegócio. Então, o Pedro me reaproximou deste mentor extraordinário, que é o professor Ray Goldberg. Ativo, dono de um espírito jovial, inspirador, como sempre, e eu ouvi deste sábio palavras que significam a espinha dorsal destes nossos encontros. Ele me falou, e aqui está o último livro do professor Ray Goldberg, em inglês, Food Citizenship. Neste livro e nesta obra deste gênio criador do agribusiness, ele fala, o alimento passou a ser uma questão de cidadania. Food Citizenship. E ele diz, Tejom, alimento agora significa um health system, um sistema de saúde. E me explicou que este é um novo conceito do agribusiness do Aravante, muito estimulado pelo problema que o planeta inteiro viveu, está vivendo, do vírus de Covid-19. E o Ray Goldberg diz, saúde é tudo do Aravante. E é a saúde do sol, saúde da água, saúde da planta, saúde dos animais, saúde do meio ambiente, do manejo, saúde das pessoas envolvidas. E ele me fala assim, olha, nós nem podemos mais falar que agricultores são somente, diz ele, entre aspas, produtores rurais. Os agricultores que originam tudo isso no solo, nas águas, nos mares, não esquecendo dos pescados, eles são verdadeiros agentes da saúde. E, portanto, o Ray Goldberg, criador do conceito de agronegócio, obrigado, Pedro, pela reaproximação com este grande mestre, me inspirou e nos inspira agora a uma visão, uma visão mais profunda de todo este conceito que envolve o agroalimento, que significa saúde. E uma outra coisa importante. Eu disse que o Pedro Camargo Nepp é o único brasileiro hoje no PEPSEC. E o que é o PEPSEC? É um grupo de estudos onde o Ray Goldberg, lá em Harvard, reúne um monte de gente. Os grandes líderes das companhias, líderes do setor público, líderes da área da ciência, da área acadêmica. E o PEPSEC significa, em inglês, Public and Private Academic Scientific and Consumer Food Policy Group. Reúne também as entidades de defesa dos consumidores. Todo mundo. E ele diz o seguinte, temos que colocar os diferentes junto. Não basta ter apenas os que pensam igual. Temos que reunir os diferentes. Então, eu perguntei ao professor Ray Goldberg, mas como é que é este fórum onde você reúne, por exemplo, está aqui na obra do Ray, ele reúne, por exemplo, a Marion Nestlé. Essa senhora, ela é uma opositora, ferrenha ao consumo de alimentos industrializados. Professora da New York University em nutrição e saúde. Ela reúne, ao mesmo tempo, a Marion Nestlé, que por acaso tem o nome Nestlé, com o presidente da Nestlé, com o presidente da Cargill, com o presidente da Ponterra, uma reunião de láteos gigantesca da Nova Zelândia, dentre outros. E neste grupo, o PAPSEC está também, está lá, Pedro. Portanto, de novo, obrigado, grande cara, por este reencontro que você me permitiu, anos depois, com o Ray Goldberg. Isto nos inspira e nos coloca aqui, neste podcast que nasce agora, Agroalimento, o podcast que alimenta o mundo, numa proposta de uma visão de estar juntos, reunidos aqui, diferentes visões, diferentes sentidos, e reunirmos tudo aquilo que, às vezes, um determinado elo dessa cadeia agroalimentar não gosta, que fala mal da outra, segundo o grande mentor, Ray Goldberg, se não colocarmos juntos os diferentes, nós vamos nos transformando em indiferentes. E só há um sinônimo do oravante deste mundo, deste complexo agroalimentar, que é saúde. Nós precisamos alimentar o mundo. E aí você poderia dizer, puxa, como vamos fazer isso? Até 2050, seremos 9 bilhões e 800 milhões de habitantes na Terra. Hoje, aproximadamente, 7 bilhões e 900 milhões de seres humanos aqui no planeta. Onde a FAO, a Organização Mundial para a Alimentação e Agricultura, registra que cerca de 4 bilhões de pessoas vivem com níveis diferentes de insegurança alimentar. desses quase 1 bilhão com fome. E onde não há alimento, existe a guerra. É impossível a paz. E aqui, registro de outro grande amigo, outro grande líder aqui do sistema agroalimentar brasileiro, o ex-ministro Roberto Rodrigues, que registra numa obra dele, junto com vários especialistas, uma obra espetacular com o nome Alimento é Paz. E do lado dos agricultores, que significa uma categoria frágil, dispersa, que precisa ser protegida e valorizada pela humanidade. Por quê? No planeta Terra, 570 milhões de propriedades agrícolas. E olha, 83% delas estão exatamente em países em desenvolvimento como o nosso. com a Ásia, representando 74% de tudo dessas propriedades. 74%. E nós aqui, América Latina e Caribe, somamos 4% das propriedades agrícolas do planeta. E apenas 6% dessas propriedades maiores do que 5 hectares. Ou seja, há uma gigantesca enormidade de microprodutores, pequenos produtores, que representam 72% dos agricultores do mundo com menos de um hectare. No Brasil, pelo último censo do IBGE de 2017, temos um pouco mais de 5 milhões de propriedades agrícolas, sendo 51 mil com mais de mil hectares e quase 2 milhões e meio até 10 hectares. Portanto, o agroalimento, o podcast que alimenta o mundo, nós não enxergamos mais que possa haver conflitos entre grandes propriedades, médias propriedades, pequenos agricultores. Isso tudo faz parte de um único sistema que é fundamental e vital para a gente ter aqui o objetivo de alimentar o mundo. e esta consciência precisa envolver algo vital para que isso ocorra, que é o cooperativismo no Brasil e no mundo. Porque para transformar 570 milhões de agricultores em agentes da prosperidade, onde a gigantesca e enorme maioria é mico e pequeno, é fundamental que existam cooperativas. E no Brasil temos um milhão de cooperados no setor agrícola e as cooperativas representam no Brasil cerca de 55% de toda a produção alimentar do nosso Brasil. queremos nesse nosso podcast diversidade, visões distintas, os diferentes são muito bem-vindos e queremos chamar aqui a responsabilidade dos setores que não são os agricultores, a responsabilidade do comércio, da indústria e dos serviços, porque são fundamentais no relacionamento com o cidadão, com o consumidor final, que é o nosso principal alvo de conversas, de debates e de discussões a respeito deste agroalimento. Famílias agrícolas com famílias urbanas, todas envolvidas num conceito hoje de um sistema de saúde, porque alimento é saúde, mais do que nunca está provado e mais do que nunca doravante, saúde, um sistema de saúde, como diz o grande mestre aqui, Rei Goldberg, é o sinônimo deste novo agronegócio. Portanto, nós vamos juntos aqui na Band News. Outro líder, João Martins, da CNA, presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, tem enfatizado que esse sistema, por exemplo, o sistema Senar, CNA, essa é a proposta de agricultores para o Brasil, agricultores para o país e o mundo, junto, umbilicalmente ligados e conectados ao cidadão urbano. Não tem diferença de campo-cidade, fazemos tudo uma coisa só e esse sistema CNA-SENAR diz algo muito rico na sua proposta, que é alimentar, é construir o futuro. portanto, nós vamos iniciar aqui o nosso podcast Agroalimento, o podcast que alimenta o mundo, tendo como fundamento vital a nova visão estratégica do planeta Terra que nos é trazida hoje pelo mesmo homem que nos anos 50 enxergou um processo que se interligava de maneira total entre a ciência, a tecnologia, os produtores rurais, o transporte, a logística, o armazenamento, o processamento agroindustrial, o comércio, o varejo e chegando tudo isso até o consumidor final. E agora, isso tudo significa um sistema de saúde onde cada elo desta cadeia produtiva água alimentar passa a ter responsabilidades gigantescas com o que significa saúde. Saúde não apenas daquela comida, mas ela vem originada no meio ambiente, ela vem originada em uma proposta como o Brasil tem e precisa cada vez mais enfatizar de uma potência agroambiental, ela vem junto com o meio ambiente, ela vem junto com sustentabilidade, com ESG, governança social, onde nós temos que incluir na produção do alimento para alimentar o mundo milhões e milhões de agricultores que ainda não participam deste sistema, deste processo e sem dúvida alguma precisaremos dar avante tratar onde tem mercado acesso a mercados, onde existe gente para consumir, mas que não tem mercado, que tenhamos cada vez mais programas muito ricos de filantropia de resultado que só é viável e só funciona se nós incluirmos seres humanos nesse contexto agroempresarial. Portanto, daqui para frente, Agroalimento, o podcast que alimenta o mundo toda semana aqui na Bande News numa visão de juntos diferentes reunidos, diferentes visões, sínteses onde saúde é o sinônimo e o Brasil sem dúvida uma potência agroalimentar sustentável, espetacular e maravilhosa. Vamos juntos daqui para frente. Tchau, tchau, tchau.